Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel, sou diretor e roteirista e estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho melhor como vai funcionar o workshop de roteiro que eu vou ministrar agora em março, tá? São quatro aulas presenciais, quatro aulas online, em total de oito aulas e no final do workshop, o melhor roteiro de até cinco minutos produzido pelos alunos do curso vai ser filmado então eu vou filmar, dirigir, todo mundo vai poder participar dessa gravação e a gente vai finalizar um curta-metragem que vai ser oriundo dos roteiros escritos pelos alunos a minha ideia é fazer um workshop e juntar toda a minha experiência como roteirista e diretor que eu acho muito interessante também, para quem está começando a escrever e ajudar você no passo a passo de escrever o roteiro então vão ter algumas partes expositivas, teóricas, muita referência eu sou cinéfilo desde os 13 anos, já devo ter assistido mais de 10 mil filmes então vou usar de toda a minha experiência para passar esses conceitos para vocês e para também ajudar no passo a passo da escrita do roteiro, tá? Esse é meu grande objetivo, fazer uma turma reduzida para ter uma pessoalidade maior e focar no que cada um está precisando então nesse sentido, acho que vai ser muito bacana eu vou trazer minha visão como diretor também para o curso falar muito sobre a linguagem cinematográfica para uma coisa que eu acho muito importante o roteirista saber também que é sobre montagem então falar um pouco sobre o cinema russo, as teorias de montagem que surgiram no início do século passado e passar tudo isso para vocês de uma forma bastante prática então todas as aulas vocês vão escrever quem tiver laptop pode trazer o seu para escrever quem não tiver traz papel e caneta mas a ideia é unir toda a minha experiência como diretor, roteirista e muito doctoring que eu faço de roteiro também para ajudar você a escrever esse roteiro então você pode ser um iniciante nunca ter escrito roteiro algum já pode ter escrito alguns pode vir participar do curso também então eu vou focar muito em falar também sobre o meu processo como eu comecei a escrever quais são as ferramentas que eu achei legal que eu fui colhendo aí em mais de 15 anos de estudo e experiência e tentar passar tudo isso para vocês é isso, as inscrições estão abertas pode me pedir aí a ficha de inscrição por aqui mesmo nos comentários ou mandar e-mail ou whatsapp para esse e-mail, para esse telefone que eu vou colocar aí na tela e é isso, espero que vocês gostem estou esperando a inscrição de vocês um abraço e é isso, espero que vocês gostem